Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. O próximo aplicativo que eu vou apresentar pra vocês é o Busne Switch. Esse aplicativo cinza, nós vamos clicar, ele vai carregar. Dentro dele vai ter a página minha, né? Aqui vai ter a publicação, tá? Da minha página. O Stories, Menções, Fotos da página, Planejados, tá? Em Mais, a gente clica, a gente publica, foto, história, anúncio, ao vivo. Em Mensagem, a gente vai em Comentários, Caixa de Entrada, Mensagem, Comentários, tá? Aí tem esse trequinho aqui, que é pra filtrar, é Facebook, Instagram, acompanhar, concluir o spam. Aqui é pra pesquisar alguma coisa. Nesses três linhazinhas, nós vamos ver a página do Facebook, né? Gostar uma pra ver essa página do Facebook. Anúncios, hora marcada, eventos, insigne, configurações, ó. Notificação de push, resposta automática, hora marcada, Instagram, conectar, informações da página, editar, funções administrativas, usuários, sair, visibilidade da página, exprimir páginas, aceitar de ajuda, termos de política, relatar um problema, aviso de terceiros, feedback e aceitar de ajuda. Então, esse daqui, ó, aí eu clico aqui, ó, esse coisinho já entra na prévia da minha página. Então, galera, esse daqui é o vídeo sobre o Busne Switch. Beijo, beijo.